E aí galera do YouTube, beleza? Player Lost na área, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui na nossa maratona aqui de gameplays, né? Como já havia dito, vou tentar trazer aí, pelo menos todo dia, um vídeo novo. E espero estar conseguindo, né? Estar cumprindo aí com o prazo, que eu não sei, eu tô gravando aqui um monte de vídeo. Eu também espero. Nem sei se foi possível. Eu também espero. É, você já ouviu aí. Mais uma vez eu também espero. Tô com o Hélito aí, né? Vocês já ouviram a voz dele aí. E bom... Pra quem não lembra, eu já gravei esse vídeo aqui já um tempo atrás, né? Com ele também. Tempo pra caralho! É, faz bem tempo. E pra quem não tá conhecendo, esse joguinho aqui é o Speedrunner. Tem na Steam, tá por quanto? Cê sabe o preço? R$27,00, acho. R$27,00. É, tá na... Mas não só esperar uma promoçãozinha, que tá um preço bacana na promoção. É, tá na casa dos 20. É um joguinho bacana aqui, né? Um joguinho de plataforma, mas bem bacana, divertido. Resolvi trazer de novo aqui. Bom, vamos lá então, deixa eu dar um pronto aqui. Bora! Vamos ficar enrolando esse treino. Vamos partir logo pra ação. PAPUM! Galinha tá ali. Cachorro idiota também. Aleatório, aleatório! Como é que vai dar? Ai, ai, ai. Vai sair uma fase difícil que eu nem conheço, quer ver? Dois. Porque tem uns 10 anos que eu não abro esse jogo. Ó, começa assim e vai dar uma merda lá na frente. Ah, esse aqui eu lembro mais ou menos, ó. A porra aqui, ó. Pra quem não tá familiarizado com esse jogo, não conhece? O objetivo aqui... Eita porra, isso que veio. Ah, achou que ia me pegar, né? Ó, ó, baladinha! Não sabia, você não lembrava disso aqui, não? Pô, esse aqui eu lembro. Esse aqui eu lembro. Baladinha, sim? Sim, sim. Dejeito. Não mudou nada. Ó, aí, ó. Não lembrava dessas músicas aqui, não. Ah, tá tocando música mesmo? É, ó, velho. Puta merda, não vou cudir. Focou com música pra você, não? É porque o meu som eu abaixei por causa do que eu tô gravando, né? Eu não posso pôr na altura, senão o pessoal não vai escutar a voz da gente. Foda-se, não tem que escutar, tem que ver. Você é muito bravo, rapaz. Foda-se. Ai, caralho. Vai, vai, vai. Ai, trouxa. Fala lá, otário. Bom, como eu ia dizendo, o objetivo aqui é jogar o outro pra fora da tela, igual aconteceu agora. Exatamente. Correr o mais rápido possível pra jogar o outro fora da tela. Quando um sai, já fica o timezinho pra tela ir fechando. É, vocês viram aquela paradinha vermelha. Eita, porra, segurei demais. Aí, ó. Ah, eu tô escutando as batidinhas. É, as batidinhas da hora. Da hora pro YouTube ir lá e ó. É, tamo só um... Não duvido de nada. Um strike. O YouTube tá foda, cara. O YouTube tá... É uma porra. Tá pior que TV aberta, cara. Sou obrigado a dizer. E o YouTube tá... Ai. Merda, eu pulo, velho. Por que que eu pulo, meu Deus? Aham, já até sei. Eu tô até com medo. Você tá ficando atrás de mim só por causa disso. Eu gosto de ver que você grava os outros. Nossa. Pesado isso aí, hein. Vou ter o vídeo censurado só por causa dessa frase. Pegou, não. Pegou, nem vem. Porra. Ó, não pode falar pra... Não pode falar pra avião. Cacete. Não pode falar pra avião mais do YouTube. Não pode... Não pode fazer mais nada. É pior que a ditadura. Ah, viado. Caralho, velho. Nossa, eu ia pular, velho. Ah, merda, merda, merda. Caralho, velho. Vem, 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 vem. Isso aí. Desgraçou, velho. Tá muito pequena essa tela. Ah, 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 ah. Ai, caralho. Eu não sei nada que tá vindo pela frente, pra te falar a verdade. Ninguém sai. Nossa, mano. Ai, caralho, caralho. Pula. Ai. Ah, filho da ego. Ó, ganhou os três seguidos. Que porra. Agora que é pica, né, velho. Não, vamos revanche. Não, revanche. Melhor de três. Melhor de três. Melhor de três. Aí você vai e ganha a segunda. Acabou a melhor de três. Aí vai ser melhor de cinco. Vai ser melhor de cinco. Aí eu ganho a terceira. Vai ser melhor de décimo. Parque temático. Vamos ver. Ui. Tentei desviar, mas não deu. Ó, valeu. Tornado. Estamos aqui pra isso, mano. Desgramado. Ó. Eu já era. Eu já era. Easy. Negas não é. Tô bravo. É, eu tô vendo. Você tá violento. O H1 se lasca. Olha lá, voltou nela. A galinha foi. A galinha era tão brava antigamente, deixou ela bem galinha. Não é, cara. Ficou bem franco. Eu era considerado o satanás desse jogo. Pra quem viu a outra gameplay aí, vai lembrar. Porra que era esse bicho. Vai entender do que a gente tá falando dessa galinha. As referências. Nossa, velho. Sacanagem. Só porque você tava mais embaixo. Isso é sacanagem. Nossa, vai ser um 3x0 de novo. Aí não, porra. Morre aí. Pô, galera. Parece que o vídeo vai ser bem curto, não é mesmo? É, não tá tendo graça. Porra, o foda é que na primeira aqui eu tinha ganho dele. 3x0. É, era uma olhada. É, eu não tava jogando sério, sou otário. Ah, sei. Sempre é essa, desculpa. Agora eu tô jogando sério. Ah, senta a sua onda pra minha cara. Ah, é muito bom. Como eu disse. Vamos desgraçar a galinha. Parece que eu jogar aqui, já quebrou. Pô, cara. Pô, agora é que é o momento, hein. Qual caminho você vai pegar? Agora é que é o momento, hein. Merda, ainda deu uma agarrada ainda pra variar. Ui! Pode ganhar os deixos. Porra! Deixou o caralho! Deixo. Sou um mid. O vídeo vai ficar muito curto. Eu tô pensando na galera que tá assistindo, cara. Pô, o vídeo de 3 minutos. Ah, e agora eu vou ganhar. Ah, tá vendo? Ah! Tomara que um desses boot gunner. Mas esse cachorro é idiota. Eu acho que eu sou um susto demais. Olha lá. Ô, Lerde. Nossa senhora! Ronaldinho pra cima dele. Dá pra você fazer aquela parada do F lá de ficar zoando. Que parada? Olha, aperta o F. Ah, não é. Você tá no controle. Eu tenho um botão aí que você aperta que fica dando a zoeira. A zoeirinha. Ai, não. Tem que ter botão errado. Tem que ter botão errado. Ih, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder. Ah, ah, merda. Filho da ego. Esse cachorro é retardado. É retardado. Apertei o botão errado, cara. Apareceu uma parada na minha tela. Fui apertar a parada no controle aqui. Pra tentar zoar, apertei o... Sebeu uma parada na minha tela, com todos os players mais ou menos. Ah, achei que tinha sido aqueles anúncios de rolo. Não, ainda não. Caiu lá embaixo, olha que droga. Sério? Peraí, deixa eu tirar a teca que zoa. Sério não, caiu lá embaixo. Apertei o botão errado de novo. Nude. Muita coincidência você fica apertando o botão errado. Não, porque eu apertei essa parada na minha tela. Fiquei, uai, não entendo nesse botão. Aí o burro apertou o mesmo botão de novo. Demora eu perder pra porra desse cachorro demente. Olha lá, como é que é sonso, véi. Nossa. O outro também é sonso aqui. Aí, pronto. Nem precisei de passar lá no que tem. Não tô ganhando. 2x2? Tá. Vamos ver quem vai ganhar essa. O foda é que tem hora que eu confundo meu bichinho, cê acredita? Ah, porra. Será que deu certo na estratégia? Confunde. Não, tô atrás de você. Só me atrapalhou, filha da regra. Tô com medo de apertar na tecla do teclado. Desconfigurar aqui tudo e ficar só usando o teclado. Oh, aí você se fodeu. Ah, não acredito. Caralho. Ai, ai, ai. Minha rada, tô sem bucho. Ai. Essa tela vai ficar pequenininha de novo. É sacanagem. Vai. Tô zoando, vai. Nossa, porque... Ah, já tá. Ah, já tá. Na verdade, tu vai morrer agora, cara. Nu errou. Ai, caralho. Que adrenalina. Adrenalina pra caralho. Vai, 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 vai. Corra, essas... Ai, caralho. A música até... Ah, merda. No, filho da Eva. E aí, a festa melhor de três já acabou, você tá ligado, né? Vamos à terceira só pra... Só pra completar. Melhor de cinco, melhor de cinco. Então vai. Não, é uma terceira só pra... Ele adora que escolheu o mapa aí. Ah, já era. Coloquei um feitiço em você, Speedhoney. Foda-se. Qual foi o feitiço? Levião, salve. Ah, o arco-íris. Nossa, cara. O arco-íro. O arco-íro. Grande Moisés. 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 Ó. Valeu. Você tem que ser camarada. Lógico. Ó, vai tomar, hein? Fique esperto. Fique esperto. Ah, você tá agachando aí por quê? Calma. Uai, eu tenho que desviar, Ninho. Ô, gênio. Tá atrasando as duas. Pois é. Nossa, escutei um elefante aqui, rapaz. É, tem de tudo, hein? Vai, vai, vai. Tem de tudo aqui. Nossa, olha os bichos. A macacada tá brava, menino. Tá brava. Nossa, eu sou muito brava, Skibri. Você é doido? Eu fui bugado. Ah, subiu, velho. Deu sorte. Nossa, tem uma parte ali que... Que merda. Aqui é tudo friamente calculado. Pô, essa galera... Bata a parte ali, vai ver. Que que eu... Nossa, mano. Nem sei o que eu fiz ali. Até esqueci já. Foi ludibriado. Pui, tá brilhado. Ai, caralho. Não, 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 não. Aê, que desgrama. Nossa, ele passou pertinho do seu popô. Tem que ganhar uma menina ou uma, porra? Ô, tubarão imbecil. Merda, merda. Tá um headshot. Oi, você esquivou e foi pra trás? Não entendi isso, não? Eu também não entendi, não. Mas tudo bem. Foi só o reflexo do seu bichinho, pessoal. Já vou tomar, já vou ir pra trás de uma vez. Nossa, passou na sua... Porra, ele... Corre, 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 corre. Isso! Isso! Tem que ser 3x0, porra. Não vendo pra compensar. Posso deixar você ganhar, não, porra? Eita, porra. Você vai ter que jogar muito, hein? Você acha que eu não sei, porra? A macacada, a macacada... Filho da ego aí, é sacanagem. Ah, não. Ah, não. Uh, vai, 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 vai. Caralho, mano. Ah, suou, velho. Ó, galinha, galinha. Ela bateu na oferta. É bizarro. Mano, é quase, menino. Ah, eles são sons nessa parte. Eles são lerdão. Ah lá. É! Vitória! Porra. São 2x1. Não tem problema, não Graças a minha humildade Senão seria 3x0 Vitória impecável, pô Bom, galera, mas é isso aí Acho que já Já deu, né? Já perdi demais Com menos uma eu ganhei, tá bom É, tem menos uma sua, assim, já Calminha, né, cara? Eu quero tomar mais surra Então é isso aí, galera Se você gostou do vídeo, já sabe Deixe seu like, se não é inscrito e quer acompanhar o canal Só clicar aí no botão de se inscrever E ativar o sininho pra receber As notificações Ou não, né? Quem não quiser também, obrigado, claro Nossa, obrigado, cara Obrigado, obrigado De nada, de nada Democracia, cara É, eu não sei nem Por que que eu chamo ele pra gravar Porque o cara só faz isso nos vídeos Tá bom, tá bom Compartilha aí o vídeo com seus amigos E é isso aí, falou Até o próximo vídeo e fui! Falou!